O que vocês acham que move mais? Medo de ser demitido ou uma premiação por resultado? Nossa, velho. Premiação. 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 Olha, eu tenho casos que eu acho que é o contrário, velho. Mas pelo menos é a minha vida. Tem que ser medo de ser demitido especificamente ou qualquer tipo de fracasso, velho? É que eu acho que o medo de ser demitido funciona até X. É. Eu já tive medo de ser demitido até X ali. Mas pensa, se eu estivesse aqui há cinco anos, eternamente, diariamente, com medo de ser demitido, e ainda maluco do jeito que eu sou dentro dessa empresa, nossa, eu não ia conseguir fazer nada. A tua postura ia mudar, cara. Você ia ficar retraído. Às vezes o Thiago chega na sala dele e o sofá dele não tá lá. E eu nem pedi pra ele, eu só peguei só. Se eu tivesse medo de ser demitido, eu não ia fazer isso. É que às vezes a gente tinha que fazer alguma gravação e eu roubo seus móveis. Cara, é verdade. Tá sentindo o sofá hoje lá. Foi por isso? Eu acho que foi. O Kaique tá usando o podcast pra falar isso em público. Pra não levar bronca. É verdade, eu sentei hoje lá pra fazer uma resenha. Eu sentei e falei, uai? Aí eu sentei no sofá, geralmente a galera senta na frente e falei, tá faltando alguma coisa aqui, eu não sabia o que era. Agora sentou na mesa, assim. Agora eu entendi o que era. Eu concordo com o Kaique. Acho que o medo faz a pessoa fazer o mínimo. Só que se o cara tem muito medo, ele faz o mínimo aqui procurando emprego fora já. Porque ele pensa, você é demitido. E a gente vê isso até no pessoal que quer virar sócio aqui do grupo. O cara que tem esse objetivo. Ele vai trabalhar muito mais do que se fosse só, nossa, medo de perder meu emprego. Perdeu certeza, com certeza. É que eu acho que tem uma outra nuance também, que é, por exemplo, quando você vê que a água tá batendo na bunda. Mas, por exemplo, teve uma vez que eu tava na escola preparando vestibular e todo aquele clima, você tá com várias pessoas, estuda. E eu estudava num lugar que era extremamente competitivo. Era ranqueamento de turmas com base em performance, né? Então, eu fiquei um ano na turma dos alunos bons. Só que chegou numa prova, que era da UERJ, em que você faz uma prova e tem duas dessa prova no ano, que é de 0 a 60 questões que você pode acertar. E aí eu lembro que, se você acerta acima de 43, você fica com A. Eu fiz A na UERJ, no meu ano. Você fez A? Fiz A. Aí, ó. E antes eu era burro pra mim, aí no outro ano que eu estudei, eu fiz A. Aquilo me ajudou na auto-construção. Eu não estudava nada, viu? Eu fiz minha, gênio. Na primeira. Olha, você fez A. Ah, você tirou 10 também? Ah, droga. Eu tirei 9. E quando você tirava 5,5? Eu tirava 5,5. Você é louco, cara. 2 tá excelente. Você tinha na classe de vocês, aquela pessoa que falou, eu tô mal triste. Por que eu fui mamão? Eu tirei só 9,5. Nossa, eu odiava isso. Nem falava com essa pessoa. Só que é aquela coisa de onde você coloca o padrão. O perruxo tem cara que era esse cara. Fala, eu só tirei 9,5. Porra. Quem dera, mano? Minha mãe vai brigar comigo. Na época era medicina, né? E no caso, minha mãe não tinha como pagar uma faculdade de medicina que fosse particular pra mim. Então, era ou eu passar ou, basicamente, eu tava sendo a decepção da família. Nossa. Não tirar um A era, basicamente, game over. Então, na primeira do ano, eu tirei um B. E eu fiquei destruído com isso. Porque eu cheguei na turma dos alunos bons. E aí, o professor lá, ele falou, galera, o negócio é o seguinte. Eu sei que aqui tem os alunos que são bons, então eu vou fazer uma pergunta diferente do que eu tô fazendo pras outras turmas. Levanta a mão quem não tirou A. Porque já era esperado que todo mundo ia tirar. Ou pelo menos a maior parte. Aí, beleza. Acho que não tem nada de problema. Levantei a mão. Era só você. E aí, eu olhei pro lado, não tinha ninguém. Eu olhei pro outro, olhei pra trás. Irmão, eu gelei. Sabe quando desce aquele negócio que vem na sua cabeça e domina seu corpo inteiro? Eu falei, só queria entrar dentro do meu assento e ficar ali, sabe? Foi uma coisa tão ruim na minha vida que eu falei, nunca mais. Eu nunca mais vou sentir isso, velho. E aí, na segunda prova... Irmão, eu estudei. Meu parceiro... Mas aquela coisa de, cara, acordar cedo, ficar o dia inteiro fazendo prova simulada e não sei o que e tal. E aí, eu tirei 55 das 60 questões na segunda. Mas o único motivo foi por causa do medo de sentir aquilo que eu tinha sentido na primeira vez, saca? Do fracasso. Então, fui de... Putz, o pior da turma pro melhor da turma na segunda prova. Simplesmente por causa dessa água que bateu na bunda aí. É, mas tem um cara que na tua situação é pensar, que professor cuzão. Eu pensei isso também. O cara fez isso. Eu não vou guardar... Mas te ajudou no final, pô. Com certeza. Com certeza. Então, a escola dos caras é tão diferente que a nota é medida por letra. É. Ah! Tirei... Que escola é essa no Brasil? Não era a escola. Era o vestibular. Mas vocês não gostavam da escola mais que o Lucão. É. Não gostavam. Vocês estudavam também em particular, não? Só eu fiz escola pública mesmo. Eu fui pra pública no final pra terminar. Pra passar de ano. Não, é que eu tô falando que o Lucão gostava tanto da escola que ele fazia os anos aqui mais de uma vez. Ah, ele fazia. Fazia diferente, fazia teste A-B de escola. É, cara. Não era foda. Não era foda.